Oi gente, tudo bem? Vou dar continuidade nessa lista da Aquarela da Quarentena, porque eu precisei dar um intervalinho nela, a gente estava gravando os cursos do Ateliê Online, então eu precisei dar um pouco mais de atenção a esse outro momento, mas agora já dá para voltar. Bom, se vocês não sabem, a gente lançou um curso online bem para o iniciante mesmo, quem está acompanhando aqui já está percebendo que as aulas vão ser indicadas para quem está começando os primeiros passinhos, ainda não trabalhou muito bem com a Aquarela, mas gostaria de começar. E em breve a gente já vai lançar outros cursos um pouco mais avançados para a gente também poder desenvolver esse trabalho na internet. Bom, eu queria mostrar para vocês uma coisa, um acidente que aconteceu aqui no meu papel, essa aqui foi a máscara líquida, no dia que eu estava fazendo o limão, derrubei ela aqui em cima, então eu tive que deixar secar também esse papel por um tempo, não consegui tirar toda, então assim, estraguei meu papelzinho da Aquarela da Quarentena também, fiquei chateada, mas acontece. Bom, eu vou fazer a berinjela, que era o vídeo que tinha que sair há algum tempo, vou fazer todos e vou deixar disponível lá no YouTube e no IGTV. Esse aqui eu não vou misturar com nada não, vou fazer aquarela com aquarela, a gente se propôs aqui a trabalhar com algumas misturas, né? Dessa vez eu vou misturar só as cores. Estou usando as aquarelas da White Knight, nessa aqui eu não fiz uma proposta específica de marca de tinta, não. Eu estou usando ainda o papel expression, eu estou usando um lado e outro do bloco, então dá para eu trabalhar com os dois lados, é bom isso. Você não gasta muito e vai treinando, não gasta muito papel, né? Que eu digo assim, não vai... Para fazer treinos assim é bom ir trabalhando com o que tem, não precisa ficar dedicando um ótimo papel para fazer esse tipo de trabalho. Vou botando mais escuro aqui, ó, fazendo um movimento de luz e sombra. Nessa minha berinjelinha aqui. Vou fazer agora um roxo mais forte. Ai, gente, trabalhar de casa tem isso. Tem barulhos externos, né? Que atrapalham um pouquinho as gravações aqui. Porque essas semanas tem tido algumas reformas aí de quarentena por aqui. E a gente acaba escutando um pouquinho. Não tem como não passar. Bom, deixei aqui meu brilho. Agora eu vou trabalhar com pincel menor. Eu tenho gostado muito de trabalhar com esse aqui. Dá 20 pequenininho. Vou passar uma guarda primeiro do verde. Não quero encostar muito para não migrar muito para lá. Agora eu vou botar um tom... Esse cabo da berinjela, ele é meio marrom, mas meio cinza também, né? Já perceberam que não é um verde saturado, assim? Ele tem uma coisa um pouco mais acinzentada. Pronto. Mãe, já tá aí. Meu berinjelinho. Bom, e aqui eu vou dar continuidade aqui no resto do processo. Então tá bom, gente. Tchau, tchau.